Bom dia, avocados, boa noite. Meu nome é Márcio Lino. Hoje eu vou fazer pra vocês um bolo pão de ló. Vamos aprender a fazer essa massa pão de ló. Vamos usar duas xícaras de açúcar refinado, três xícaras de farinha de trigo, oito ovos, uma colher de óleo. Vamos começar. Vamos colocar os ovos. Um. Dois. Três. Na câmera. Estou tentando de colocar aqui os ovos. São oito ovos na câmera. Chega mais perto aqui e vamos mostrar a nossa... Nossa batedeira, que ela é linda, né? Nossa, que gêmeo. Eita. Vamos baixar ela. Colocar o açúcar. São duas xícaras de açúcar. Vou deixar esse aqui bater aproximadamente dez minutos. Velocidade média. Nossa massa. Está com cinco minutos batendo. Olha como que já está linda. Ela está pronto de tamanho. Falta mais cinco minutos. Já já a gente desliga. Fica perfeito. Ah, se passaram dez minutos. Dá uma olhada aqui na nossa câmera. Vamos mostrar como que está. Agora, nesse ponto aqui, depois de dez minutos, eu vou acrescentar uma friazinha de óleo. Vamos colocar uma friazinha de óleo. Coloquei. Vou deixar bater por mais de um minuto. Depois desse minuto, vou acrescentar a farinha e vou mexer com o fuê. Vou pegar o molho. Vou pegar o molho. Nesse passarinho, vou desligar ela. Desliguei. Essa aqui é uma massa base. Essa massa eu posso saborizar ela com chocolate, laranja, baunilha, qualquer coisa que você quiser saborizar ela. Vou tirar essa aqui. Vou colocar a melhora. Como que tiver essa aí, vai arrebaçada. Tiramos aqui. Vou colocar do lado. Voltei. Agora aqui, vou acrescentar a farinha e mexer no com o fuê. Deixa eu ver qual é dessas coisas aqui. Tem muito minuto e esse aqui. A farinha tem três xícaras de farinha. Vou colocar as farinhas um pouco e vou mexer. Mexer. A outra. Como eu falei, essa é uma massa base. Ela pode ser aromatizada com chocolate, baunilha, laranja, qualquer coisa que você quiser. É muito boa essa massa. Ela fica fofinha e consistente. Vou mexer suavemente. Eu não quero que a blé guia aqui, que já foi, já entrou tudo o que podia. Vou colocar a massa da farinha. Vou continuar a mexer. Vou mexer. Mexer bem. Vamos colocar na forma. A forma daqui eu coloquei em papel manteiga no fundo. Não precisa untar. Está nas laterais. Ó. Deixei ela branca mesmo. Não vou saborizar ela. Tirar bem aqui. Espalhar. Vou levar ela para o forno. Vamos levar para o forno 180 graus. Meu câmera, me acompanha. O forno já está pré-aquecido. Coloquei. Vamos aguardar. Tempinho. O recheio. Vamos fazer um mousse de chocolate. Tenho aqui uma barra de chocolate de 500 gramas. Tenho aqui uma caixinha de leite condensado que tem 200 gramas. Vou picotar esse chocolate bem pequenininho. Posso derreter no banho-maria ou no micro-ondas, baixa rotação. Ó. Vamos quebrar ele. Bem pequenininho também. Vai chantilly também, que já já a gente vai fazer a preparação do chantilly. Esse nosso chocolate é meio amargo. Esse aqui estamos usando essa marca Arco. Ele é legal que ele é um fio, só que ele já vem separado. Duas barrinhas de meio fio. Está bacana. Vamos continuar cortando aqui. Vou só mais uma quebrada. Deixei ele ficar mais ou menos por igual. Vou colocar no meu bol. Como eu falei, ele pode ser em banho-maria ou no micro-ondas. Coloca de um em um minuto. Até ele dissolver por inteiro. Tomar cuidado para não queimar o chocolate. Eu vou só trocar de volta depois para levar para o micro-ondas. Vamos colocar ele aqui. Colocar ele até... Vou deixar bater até o ponto que eu quero. Estimular bastante. Daqui a pouco está pronto. Já está quase não pronto. Só mais um pouco. O chantilly já está pronto. Tá bom Vamos usar 300 gramas do nosso chantilly Pra colocar aqui na ganache O nosso bolo já está quase bom Meu caminhão, vamos lá dar uma olhada no nosso bolo Como que eu vou saber se ele está bom Vou colocar a mão Vou sentir ele como se fosse Uma esponja, sabe aquela esponjinha amarela de lavar louça? Ele já está Já está bom Vou tirar Esperar esfriar um pouquinho, desenformar ele Nosso bolo já está Pronto Vamos dar uma soltada nele Procurar um Opa Opa Opa, opa, opa Vamos ver como é que eu faço pra tirar esse trinho aqui agora Olha que lindo Olha a textura dele Agora eu vou cortar ele pra rechear Se caso você querer ele maior É só dobrar a receita Vamos cortar aqui no meio certinho Opa Tá lindo Lindo, 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 lindo Pessoal, esse é o meu segundo bolo E ficou fantástico Pode fazer, vender Com a greminha extra Pode ir sem medo Porque aqui é Com a espalhidade Vamos ver se eu consigo tirar sem quebrar Como eu disse É meu segundo bolo A experiência Nessa parte Eu acho que é pouquinho Opa Só um Opa Cortar 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 Opa, opa 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 Olha essa massa Filha, essa massa Que massa Linda Cara Essa massa Está linda Meu câmera Está derretido Vamos fazer a ganache Acrescentar o creme de leite Coloquei o creme de leite Vou dar uma boa vestida Aqui é a nossa ganache Vou deixar ela esfriar Vamos fazer o chantilly Para acrescentar aqui na ganache A ganache está linda Olha que brilho Lindo, 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 lindo Agora vamos fazer o chantilly Trezentas Trezentas gramas De chantilly Trezentas gramas A nossa ganache Vou misturar E aí Esse vai ser o nosso recheio O mousse de chocolate Olha Misturando O nosso bolo Vamos molhar ele com o que? Com leite condensado Coloca leite condensado E um pouco de água Para deixar ele bem molhadinho E saboroso Leite condensado Vou dar a água Vou misturar Vou misturar Vou misturar Dissolvei ele bem Hoje dissolvido Dissolvei e agora vou molhar nosso bolo Ele bem molhadinho E um mousse de ali Depois de um mousse de ali Depois de um mousse de ali Vou colocar o recheio Vou colocar o recheio Vou colocar tudo nele Dissolvei e agora vou colocar o recheio 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 E aí espalhar ele por igual Espalhando ele por igual Depois eu vou fazer a mesma coisa Vou colocar a segunda parte E vou molhar de novo Para que ela me decida E depois vou levar para a geladeira E vamos tampar ele Eu cortei a parte dele Coloquei de volta na assadeira Vou levar para a geladeira Vai dar uma endurecidinha Que vai ficar mais fácil para a gente tirar depois Vamos fazer a cobertura dele ali Vamos fazer chantilinho Vamos misturar leite ninho No nosso chantilinho Desumidecer a parte de cima Aqui temos leite condensado e água Um bolo bem molhadinho Tirei ele da geladeira Ficou 20 minutinhos Ele endureceu as partes Agora eu vou passar chantilinho todo nele Para a gente confeitar Fazendo umas brincadeirinhas legais Vamos passar tudo nele E ele não vai ficar aquela decoração linda O que eu quero mostrar mesmo e ensinar para vocês é a massa A massa é uma massa excelente Você pode trabalhar com arna sem medo E treinar um pouquinho mais no bico aqui Mas vamos lá Aqui Eu tenho um bico 4M Estou só subindo e descendo ele aqui Vou colocar umas putas em cima depois Vou finalizar aqui com açúcar empalpado Aqui em cima das frutas Então aqui finalizei Então eu tenho aqui pertinho os detalhes Olha o nosso bolo Está lindo Uma delícia Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá um joinha aí Compartilha Agradeço a todos Obrigado Está aqui Com o bico Se você gostou dá um joinha Compartilha Se inscreve no canal Toda semana vai ter um vídeo novo aí para você Valeu? Obrigado